Amor, precisamos conversar Eu tô carente, já percebi, você também está Não é que eu queira terminar Nosso tempo foi bom, não posso negar Mas esse tempo acabou, eu acho que você já se tocou Só vai ser preciso lembrar Tira a mão de mim, não encosta em mim Sabe que isso se resume assim Opa no chão, vários chupão, tapas e beijos Fiz o que desmantê-lo Tira a mão de mim, não encosta em mim Sabe que isso se resume assim Opa no chão, vários chupão, tapas e beijos Fiz o que desmantê-lo Não é que eu queira terminar Nosso tempo foi bom, não posso negar Mas esse tempo acabou, eu acho que você já se tocou Só vai ser preciso lembrar Tira a mão de mim, não encosta em mim Sabe que isso se resume assim Opa no chão, vários chupão, tapas e beijos Fiz o que desmantê-lo Tira a mão de mim, não encosta em mim Sabe que isso se resume assim Opa no chão, vários chupão, tapas e beijos Fiz o que desmantê-lo Tira a mão de mim, não encosta em mim Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Achei que eu era o bastante Mas não foi pra você Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Me faz um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que eu nem sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Me faz um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que eu nem sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor E se eu tivesse uma bola de cristal Pra voltar no tempo Pra voltar no tempo Pra voltar no tempo Naquele tempo que a gente se perdeu Mas tô ligado Que o culpado foi eu Mas o culpado foi eu E vem fazer amor E vem fazer amor Vem fazer amor Em cima da minha rede ou debaixo do cobertor Esquece tudo amor Esquece tudo amor Esquece tudo amor Esquece tudo o que passou E se eu tivesse uma bola de cristal Pra voltar no tempo Naquele tempo Naquele tempo que a gente se perdeu Mas tô ligado Que o culpado foi eu Mas o culpado foi eu E vem fazer amor Vem fazer amor Em cima da minha rede ou debaixo do cobertor Esquece tudo amor Esquece tudo amor E vem fazer amor Vem fazer amor Em cima da minha rede ou debaixo do cobertor Esquece tudo amor Esquece tudo amor Esquece tudo o que passou Esquece tudo amor Esquece tudo amor Esquece tudo amor Eu sou da fazenda Ela é lá do parco Ei Eu na rua de terra Ela só anda de jaguar Eu vou vaquejado Ela faz aula de inglês Mas estou com ela Isso pra mim tanto faz E não importa a chuva Ou um lugar onde Quando estou com ela Tudo que a nossa volta Não tem valor Eu me envio no seu nome E o que interessa nessa vida Não que tem sim o que eu sou Deixa seu amor falar Você ouvindo o que você quer ouvir Mas deixa seu amor aqui falar Você ouvindo o que você tem de ouvir Mas deixa seu amor falar Você ouvindo o que você quer ouvir Mas deixa seu amor aqui falar Você ouvindo o que você quer ouvir Não importa a chuva ou o lugar onde Quando estou com ela tudo que a nossa volta não tem valor Eu me vi no seu nome e o que interessa nessa vida Não que tem sim o que eu sou Deixa seu amor falar Você ouvindo o que você quer ouvir Mas deixa seu amor aqui falar Você ouvindo o que você tem de ouvir Mas deixa seu amor falar Você ouvindo o que você quer ouvir Mas deixa seu amor aqui falar Você ouviu o que você quer ouvir Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, outra uma filha sua Duas, um olho igual a meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter duas Duas, uma seria você, outra uma filha sua Duas, um olho igual a meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Eu não te trocaria nunca Se eu tivesse que ter duas Duas, uma seria você, outra uma filha sua Duas, um olho igual a meu e a boca sua Eu não te trocaria nunca 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 Você, outra uma filha sua Eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir E que cê já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando atoa Porque vai voar no primeiro gole que você tomar Quando o pé de começar a tocar Cê vai pegar no celular E se for beber não digita Cê sabe que saudade não combina com bebida Cê sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Cê sabe que saudade não combina Você sabe que saudade não combina com bebida Porque vai voar no primeiro gole que você tomar Quando o pé de começar a tocar Cê vai pegar no celular E se for beber não digita Cê sabe que saudade não combina com bebida Cê sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Cê sabe que saudade não combina com bebida 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 Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bebida, balada, tô vindo ver Tu brota aqui todas sagaz, toda fogosa a gente faz Te dou um love que tu é fã, é safadinho, gostosinho A gente vai até de manhã E tu pedindo um potinho, botando vai até de manhã Um love gostosinho, um sapadinho, a gente vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta, meu quarto é o fim da rota Chega jogando, surteando, tira a calcinha, safadinha A gente vai até de manhã Tu brota aqui todas sagaz, toda fogosa a gente faz Te dou um love que tu é fã, é safadinho, gostosinho, a gente vai até de manhã E tu pedindo um potinho, botando vai até de manhã Um love gostosinho, um safadinho, a gente vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta, meu quarto é o fim da rota Chega jogando, surteando, tira a calcinha, safadinha, a gente vai até de manhã Eu tô pedindo um potinho, botando vai até de manhã Mais um dia onde a luz acende o que eu quero, mas sempre volta, meu quarto é o fim da rota E se você quer, mas sempre volta, meu quarto é o fim da rota E se você quer, mas sempre volta, meu quarto é o fim da rota Mais um dia onde a luz acende e começa tudo tão bonito Bom dia mãe, bom dia pai, cês são tudo que eu preciso Tô resolvendo um par de coisas, cês não precisam saber disso Ela acha que isso é coisa minha, besteira desse comigo Se você soubesse que já faz um tempo que eu ando sentindo tanta solidão Eu lembro de tantos amigos que tava comigo e hoje já não mais estão Que eu dei errado no amor, quem sabe a culpa é só minha O mundo inteiro tem me dito para e quanto mais eu tento mais estrago minha vida Por mais que muitos me odeiem, eu nunca entendi o motivo Talvez eu fiz algo de errar e por isso eu paguei prejuízo Eu vejo todos afastando, ouvindo a culpa é sua Pessoas estragam tudo e querem que só eu assuma Mas não precisa ficar preocupado que eu tenho resistido tudo muito bem Que as vezes eu choro a noite pelos meus problemas Mas nunca incomodo ninguém, porque sou a prova de bala Mesmo sabendo muito, eu tenho uma chance Fazer tudo certo pra salvar o mundo Eu sou a prova de bala A prova de tudo Eu quero te desarmar Quero vencer o mundo Eu sou a prova de bala A prova de tudo Eu quero te desarmar Quero vencer o mundo Mas não precisa ficar preocupado que eu tenho resistido tudo muito bem Que as vezes eu choro a noite pelos meus problemas Mas nunca incomodo ninguém, porque sou a prova de bala Mesmo sabendo muito, eu tenho uma chance Fazer tudo certo pra salvar o mundo Eu sou a prova de bala A prova de tudo Eu quero te desarmar Quero vencer o mundo Eu sou a prova de bala A prova de tudo Eu sou a prova de bala Eu sou a prova de bala Eu sou a prova de bala Tão difícil pra você também, né? Um coração vazio Mas sempre de pé Buscando alguma direção Quantas vezes você escreveu, não mandou Pega o telefone e não ligou Parte o seu próprio coração Eu tenho uma má notícia pra te dar Isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar As vezes ficamos bem Mas sem desespero eu tento esconder Mas em que pensei em você o dia inteiro Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filminho Uma música pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço Um sorriso, só pra atrapalhar Só pra te fazer lembrar de mim 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 Eu tenho uma má notícia pra te dar Isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar, às vezes ficamos bem Mas sem desespero eu tento esconder Mas vi que pensei você o dia inteiro Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme Uma música pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço Um sorriso só pra atrapalhar Só pra te fazer lembrar de mim Só pra te fazer lembrar de mim Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme Uma música pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço Um sorriso só pra atrapalhar Só pra te fazer lembrar de mim 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 Isso é o homem dos teclados, ele achou vivo Pra toda a galera massa Se liga aí Mais uma de mim, mais uma de mim Quero deixar aqui no meio Um alôzão pro meu parceiro MB Divulgações, o Moral da Bahia E também deixando aqui no alô Pro meu parceiro Claro do Paredão da Tapioca Vá! Eu não acreditei Na prova em nós não vou de nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei Desde que escutei que sua amiga me falou Que você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confessou Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama, quer moral Você me machucou, me machucou demais Para a prova em nós não vou de nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Chama, 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 chama Não Nay Jame Pode Não Hum Tá Deveando Chama no piseiro papai E essa música é mais uma de autoria Da banda Beijo Sacana Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta, e de brin tem o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta, e de brin tem o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Manda beijo sacana As sacanas do forró Chama no brinzeiro Bora balançar meu povo E essa música é de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Humberto Ribeiro E o forró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer, eu sou Vandinho Quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo eu me apresento, prazer, eu sou Vandinho Ou venha pra cá, se não a filã está estourada no Brasil Forró, beijo, sacana, ou venha pra cá Se não a filã está estourada no Brasil Forró, beijo, sacana, ou venha pra cá Se não a filã está estourada no Brasil Forró, beijo, sacana, ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Eita, meu povo Beijo sacana, ao vivo Alô, Berto Ribeiro, forró sustenido Aquilo é pra senhor patrão E quando fala mal de mim Amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Forró, beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró, beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando chego no forró A mulherada cola em mim E logo eu me apresento Prazer, eu sou o Vandinho Quando chego no forró A mulherada cola em mim E logo me apresento Prazer, eu sou o Vandinho Bem pra cá, sem não a fila anda estourada no Brasil Porró, beijo sacana Se não a fila anda estourada no Brasil Porró, beijo sacana Aqui a pancada, segura meu irmão Ela já postou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Saiu de quebrada, pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando o rabidão Jogando, jogando, jogando o rabidão Ela já postou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Saiu de quebrada, pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando o rabidão Jogando, 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 jogando o rabidão Ela já postou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Saiu de quebrada, pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando o rabidão Ela já postou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Saiu de quebrada, pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando o rabidão Jogando, 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 jogando o rabidão Joga, 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 jogando o rabidão Joga, 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 jogando o rabidão Joga, 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 jogando o rabidão